Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e vamos passar um corujão, é um amor inesperado. É um filme francês, é uma comédia romântica. Esse filme estreou na França em 6 de maio de 2015. Ele ganhou o prêmio de audiência do Festival de Cinema francês Cocoa, City of Lange, City of Angeles em Los Angeles e o prêmio de melhor primeiro filme do Festival de Cinema de Cabochi. Esse filme teve um orçamento de 4 mil milhões de euros e foi arrecadou 3 milhões e 860 milhões de euros. 3 milhões e 860 mil euros. Um amor inesperado, isso foi passar um corujão. O nono filme do país de Portugal é Um Encontro às Cegas. É o nono filme do país de Portugal, esse é um filme francês, é uma comédia romântica de mil e 2015. Esse filme é sobre um impossível romance entre dois vizinhos que nunca se conheceram. Um inventor de quebra-cabeças, comprometido em com o corpo e alma com seu trabalho, só pode se concentrar com o silêncio. E ela é exímia pianista, não pode viver sem seu músico e tem que se preparar para um concurso que poderia mudar sua vida. Ambos deverão coexistir sem se ver. Esse filme já passou na sessão da tarde, Um Amor Inesperável. Esse é o filme Passa no Corujão, uma comédia romântica francesa de 2015. Passa no Corujão e você gostou? Curte aí, se tem o canal, para ter mais notícias do filme, tem que fazer? Foi um filme sério. Tchau! Oi, Amor! Ouve! Vou chamar meu irmão, o Sam, para nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! 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 Eu vim te convidar e a minha namorada estão programando para assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada vai junto também com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Ah, minha namorada que eu não gosto. Ela não gosta de me enterrou, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você, não, né? Hum. Hum. É você. Que eu não gosto. Deixe um filme de terror. Hum. Faz. Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então tá macar, né, irmão? Filminho hoje à noite. Eu tenho beijinho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. Foi amor, eu chamei o Seno. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá. Você vai pensar, então. Então pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Vai ser muito legal. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme na TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. Oh. E aí, irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não, peraí. Tá latindo no sofá. Quer assistir? Controlando. A televisão. Bola lá. Controla pela televisão. Não. 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 Eu quero controlar. Não sei. Onde que tá a televisão? Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia que você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou em assistir um filme na semana passada. Só por isso, então. Oh. Você devolve o controle, viu? E aí, você vai ver o controle. E aí, você vai ver o controle. E aí, você vai ver o controle.